Yeah, outra vez aqui no mic Niga, novo look e novo ano Base Zaman 3 para sempre É a sente Praz Yeah Novo ano, novo comportamento É a sente Esse teu andar, amor É que me convence, amor Esse teu falar, amor É que me convence, amor Yeah, essa tua beleza, amor Vou morrer contigo, amor Meu amor Meu amor Eu vou morrer contigo, amor Tenho a andar Essa tua beleza Eu vou morrer contigo, amor Eu vou morrer contigo, amor Essa tua beleza, amor É que me convence, não Esse teu andar Esse teu falar, amor Já não falo mais Esse teu andar, amor Fico doentado, né? Com sua presença, amor Tipo mundo é meco Ah Tame suculete, amor Lundi mbandi vela, né? Apague sa vela, amor Tipo na novela, ah Leche ndukumola, amor Lundi luali wangene? Traga este sababine Felaste umbangine Vou sentar assim É língua nacional Com si colando, com si cacoco E vangevel, lele Cone belen, denta love Ah Ati sou la changue O próprio bondoso O mano diferente Ai o próprio bezi Um abraço vai No puto neloi Ai o MG Na banda do capembre A ninguém beleza Vem me belezare Esse teu beijo Pra mim é uma doçura Abraço vai A ninguém ju Já não falo mais Senta o som Esse teu andar, amor É que me convence, amor Esse teu falar, amor É que me convence, amor Essa tua beleza, amor Vou morrer contigo, amor Meu amor Meu amor Eu vou morrer contigo, amor Eu vou morrer contigo, amor Olá, minha querida Vida da minha vida Olha o meu desejo Da minha vida Viver contigo Até fim da vida A dama me acredita Olha o teu andar, dama É que me convence Olha a tua beleza, dama Brilha nos meus olhos Tipo uma estrela Hoje é sexta-feira, dama Manda vir mais sexta Pra matar a saudade Che Yeah Pra matar a saudade Two Francis, mano Esse teu andar, amor É que me convence, amor Esse teu falar, amor É que me convence, amor É que me convence, amor Essa tua beleza, amor Vou morrer contigo, amor Eu vou morrer contigo, amor Eu vou morrer contigo, amor Tanto sentimento, dama, para só te amar Para de beber, dama, vai já te estragar Olá, desse jeito, dama, ninguém vai te amar Piz, piz é minha promessa, dama, vou quitar de ti Outro pra te beijo, dama, chegou pra te amar Ô Luiz, dama, três Isso é para sempre Isso é pra vocês Olá, dessa vez, dama, sempre vou bater Olá, meu querido Olá, ninguém me ouvir És do coração Eu te amo tanto Minha bebê Isso é para sempre Isso é para sempre Esse teu andar, amor É que me convence, amor Esse teu falar, amor É que me convence, amor E essa tua beleza, amor Vou morrer contigo, amor Meu amor Meu amor Eu vou morrer contigo, amor Tenho a andar Essa tua beleza Eu vou morrer contigo, amor 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 É que eu vou morrer contigo, amor